Oi gente, tudo bom? Bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Adriele Silva e gente, estou numa nova versão, sou mamãe e cortei o cabelo bem curtinho agora pra essa nova fase. Sinceramente, ainda não estou acostumada, não sei se gosto ou desgosto, mas não vamos chorar pelo leite derramado. Hoje vamos fazer uma coisa muito especial, porque o nosso neném, ele tá com um meizinho e pouco e como vocês sabem, a gente mora aqui na França, né? Na Fronteira com Luxemburgo, que eu já falei aqui um monte de vez, né gente? Mas só pra recordar, porque tem pessoas que às vezes não entendem. Ah, mas eu pensei que você morava em Luxemburgo e tal. É praticamente Luxemburgo, gente, é bem na fronteirinha. Mas enfim, o que eu tava falando, o nosso neném está com um meizinho e pouco e como a gente vive aqui, a maior parte da nossa família, nesse caso, é uma pequena parte da minha, porque os meus pais, meus primos vivem aqui, né? Aqui perto da gente, inclusive são nossos vizinhos, mas os meus tios, primos também estão em Portugal e também a família inteira do Moreco está em Portugal. Então, o que a gente fez? A gente comprou passagens pra ir pra Portugal pra apresentar o nosso neném daqui a 20 dias pra nossa família. Então, a gente vai viajar de avião. E pra isso, a gente precisa de um documento de identificação do nosso neném, porque ele ainda não tem. A gente já registrou ele no cartório, no caso, no consulado português, e também nos registros de Luxemburgo, porque ele nasceu no hospital de Luxemburgo, né? Então, agora a gente precisa do cartãozinho dele pra ele poder se identificar na hora de pegar o avião. Então, é isso que eu vou fazer com ele hoje. Estamos indo lá no consulado agora e depois vou na farmácia, vou resolver algumas coisinhas. Me arrumei, já estou prontinha. O nenenzinho acordou agora, lindão da mamãe, e eu consegui me arrumar antes dele acordar, né? Então, foi bom que, assim, eu não vou ficar desesperada por causa do horário. A marcação lá no consulado tá pra meio-dia e meio, daqui até lá são 20 e poucos quilômetros. Então, é mais ou menos 30 minutos. Vamos jogar 40 minutos daqui até lá. E eu preciso chegar mais cedo pra encontrar esse ensinamento e também porque eu tenho um nenenzinho pequenininho, eu não sei o que pode acontecer até chegar lá, né? Se eu vou ter que parar pra dar mamazinho, pra acalmar, se ele estiver chorando, né? Então, eu tenho que pensar nessas coisinhas. Gente, olha, estou com 40 e poucos dias depois do parto. Ainda estou com barriguinha saliente. Estou com a barriguinha ainda com risquinho. Tá bem facidazinha, sabe? Quando pega assim, é muita bainha. Mas é isso, gente. Não sei se vou conseguir recuperar o peso que eu tinha antes, porque eu estava com 65 quilos. É o meu peso normal. Mas depois da gravidez, eu estava com quase 90. Praticamente 90. Estava com 89. Eu engordei 25 quilos, mais ou menos. Estava muito gordinha, muito inchada. Barrigão gigante, gente. E eu não estava me importando, sabe? Com o peso. Porque a doutora também falou que o peso poderia prejudicar a mim depois da gravidez, porque eu talvez não conseguiria perder peso tão rápido, sabe? Então, no caso, não prejudicaria, assim, falando em prejudicar mesmo, sabe? Só seria ruim para mim depois. Mas não prejudicaria a minha gravidez nem o meu neném. Então, eu não me preocupei muito com o peso. Não faço ideia por que que eu engordei tanto. Mas, enfim, engordei. E agora estou tentando recuperar, né? Já perdi 15 quilos. Inclusive, vou subir aqui na balança para mostrar para vocês. Porque eu sei que esse é um assunto que interessa muito as meninas, né? Porque era um assunto que me interessava. Eu estava com 89. E agora eu estou com 76. Então, quase 15 quilos. E é isso, gente. Agora, na fase em que eu estou, que é amamentando, eu também não posso ficar fazendo dieta, né? Então, é vida normal. Tentar emagrecer naturalmente. O neném está pronto, já mamou. Eu consegui tirar um pouquinho de leite, gente. Não tirei muito. Tirei só um pouquinho para garantir. Tem aqui, quanto? 65 ml por aí. É só mesmo para garantir que ele não fique com fome, caso eu não possa amamentar dentro do consulado ou em algum lugar, sabe? E ele também está com a barriguinha cheia, que ele acabou de mamar agora. Eu troquei a fraldinha antes de sair também. E é isso. Agora são 11h30. A nossa marcação está para meio dia e meio. Se a gente perder esse horário, eu nem sei. Nem sei como é que faz. Então, bora lá. Vocês nem sabem o que aconteceu. Eu não vou olhar muito para a câmera, porque eu vou começar a dirigir agora. Mas aí eu vou conversando com vocês. Semana passada, o molequinho saiu no carro. Quando ele foi para entrar no carro, ele viu que tinham batido no nosso carro. Depois, quando o carro parar, eu vou mostrar para vocês. Aí deu uma batidinha assim. Nada demais. Mas o que nos intrigou foi que a gente estaciona bem ali na porta da casa dos meus pais. Para quem não sabe, a gente agora está morando na casa dos meus pais por algum tempo. Porque eu estava de resguardo, né? Esse tempinho que o neném nasceu e tal, eu fiquei na casa dos meus pais. Porque o moreco pegou alguns dias de férias, que ele tinha direito, né? E aí a minha mãe também pegou alguns dias de férias para me ajudarem com o neném e tal, que eu estava de resguardo. Aí, nisso, a gente começou a morar aqui na casa dos meus pais. E nisso, a nossa casa também está em obras. Então, enquanto a nossa casa não está pronta, a gente está ficando na casa dos meus pais, né? A gente está morando lá. E aí, a gente estaciona o carro sempre na porta da casa dos meus pais. E ali na casa dos meus pais, ali na porta da casa deles, só estaciona a gente, sabe? E para ter batido do jeito que foi, foi tipo alguém que foi estacional, foi da ré, sabe? No carro, e aí bateu. Enfim, quando foi, no fim de semana, nesse fim de semana, aí a gente foi sair. Quando, pensa que não, bateram no carro de novo, gente. Só que dessa vez, bateram no retrovisor. Ou seja, quem bateu estava passando na rua principal. E não sei se teve que virar, que... Não sei, alguma coisa aconteceu. Ou teve que chegar o carro assim mais para cá e bater no retrovisor. Então, eu sei que o retrovisor, o vidro, o espelho voou longe. Aí, a gente até encontrou uma parte do carro que bateu. É um carro prata, cinza, sabe? E lá na porta da casa dos meus pais. E aí também não avisaram, não disseram nada. E aí, quando foi ontem, o Moreco foi andar ali para aqueles lados mais para frente da casa dos meus pais. E aí ele encontrou mais um pedaço do retrovisor que bateu no nosso, sabe? Do outro carro que bateu no nosso. E aí, atrás do plástico que quebrou, que caiu, estava escrito Peugeot. Ou seja, o carro que bateu na gente foi um Peugeot. O que bateu por último, sabe? Mas o mais engraçado, gente, é que nunca ninguém bateu nem nada. E, de repente, batem no nosso carro duas vezes. E nem deixou um bilhete, não deixou um nome, não deixou nada. E aí a gente avisou para os meus pais, porque eu não contei para vocês, né, gente? Mas atualizando vocês, vocês lembram que a minha mãe sofreu um acidente, né? De caminhão. O caminhão bateu nela. E aí o carro ficou todo estragado, né? Aí tiveram que acionar o seguro. A minha mãe também, pronto, sofreu um galo na cabeça. A cabeça teve que ir para o hospital. Aí depois ela teve que ficar de baixa médica durante uma semana. Ela não trabalhou. Então foi, assim, um acidente bem ruim, sabe? A gente ficou bem, assim, embaixo com isso. Mas, graças a Deus, não aconteceu, assim, nada de grave, sabe? Mas o carro ficou todo destruído. E aí eu lembro que eu contei para vocês que o carro ia para a oficina, para depois ir um perito para dizer se o carro tinha conserto ou não. E então deram perca total. O perito foi lá e disse que o carro não tinha conserto. E aí eles foram avaliar o carro, gente. Eles avaliaram o carro por um preço maior do que o que os meus pais tinham pago pelo carro. Então eles ficaram muito felizes, sabe? Deus é muito bom, gente. Porque até em coisas ruins, Deus nos dá coisas boas, sabe? A minha mãe sempre fica falando isso, porque realmente é verdade. A gente às vezes não entende. Tem coisas que a gente fica sem entender o resto da vida, né? Mas às vezes a gente vê o que aconteceu e por que aconteceu, né? Os meus pais já há algum tempo queriam trocar de carro, sabe? Que aquele já era um carro que estava dando alguma despesa. Sempre ia para o mecânico. E eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o mecânico aqui é super caro, sabe? Qualquer coisinha que você vai fazer no carro, você gasta tranquilamente 700, 800 euros, até mais. Qualquer coisinha que você vai fazer. Por mais que o carro não tenha problema, sabe? Você tem que fazer a manutenção, trocar óleo, fazer essas coisas assim, sabe? E o carro sempre dá muita despesa. E quanto mais velho o carro for, mais despesa o carro vai dar, né? Provavelmente. Assim, regra geral. Não são todos assim, né? E aí, os meus pais estavam há algum tempo já querendo mudar de carro, mas não tinham aquela coragem, sabe? E aí, com o acidente, como o carro deu perca total, eles puderam ficar com o carro do seguro de substituição, que o seguro deu, por 30 dias. Porque como eu disse para vocês, se o carro tivesse conserto, o seguro dava um veículo de substituição por 10 dias. Se não tivesse conserto, o veículo de substituição poderia ficar com os meus pais durante 30 dias. Como o carro não teve conserto, né? Deu perca total, eles ficaram com o carro de substituição durante 30 dias. Mas enquanto o seguro não resolvia quanto dinheiro iam dar para os meus pais, ou como é que seria, ou quando seria, eles tiveram que, entretanto, não puderam ficar sem carro, né? Aí, eles foram e compraram um carro, um carro que eles queriam já há algum tempo. Tudo porque o acidente aconteceu. Talvez se o acidente não tivesse acontecido, eles não teriam a coragem de trocar de carro. Então, que sirva de exemplo para todos nós, né? Que às vezes as coisas ruins acontecem. Para coisas boas acontecerem. Chegamos. Faltam 20 minutinhos ainda para a gente ser atendido. O Choquitinho está aqui. Está dormindo. Mas acho que já vamos indo, mesmo faltando 20 minutinhos. Porque talvez eles possam atender a gente mais cedo, né? E assim, a gente vai embora mais cedo. Vamos tentar. O Nenê está aqui no Canguru, gente. É muito mais fácil para andar com ele, sabe? Assim no Canguru do que com o carrinho. Porque o carrinho tira do carro, monta o carrinho, volta para dentro do carro. E aí, também ocupa mais espaço nos lugares que eu vou, né? Assim, para onde eu vou, o Nenê vai junto. E olha, gente, ele está ficando carequinha, mamãe. O cabelinho está caindo. Lindão. Vou procurar uma passadeira para atravessar a rua, né? Porque tem muitos carros. Mesmo se não tivesse, né, gente? O certo é atravessar uma passadeira. Consulado é ali, olha. Bandeirinha de Portugal. Pronto, pessoal. Já fizemos o documento do Choquito. Nem conto para vocês. Cheguei lá. Cadê o meu documento de identificação? Não está na minha carteira. Eu acho que está com moreco. Ai, gente. E o medo que deu dela não me atender. Aí, eu fui e encontrei outro documento de identificação. E aí, consegui não fazer o documento do Choquito. E, gente, que dózinha. Ele saiu na foto com o olhinho fechado, porque ele está dormindo e não quis acordar. Que dózinha, gente. Ainda saiu com a boca aberta ainda. Vou mostrar para vocês a foto. Lindo demais. Olha aqui, gente. Oh, meu Deus. Que neném mais fofinho. Meu Deus. Eu ainda não expliquei para vocês como é a nossa situação, né, aqui. Mas é assim. O neném nasceu no hospital lá em Luxemburgo. E a gente vive na França, né? Então, o nosso endereço é francês. Aí, a gente, na altura, ficou sem saber mais ou menos como é que a gente tinha que agir, né? Mas aí, lá no hospital, nos explicaram. Perguntaram para a gente se um de nós dois éramos luxemburgueses ou eu e o meu marido. E a gente falou que não. Então, eles disseram que a gente deveria vir aqui no consulado português para registrar o neném. A gente tinha, acho que, nove dias para fazer isso. E depois que a gente registrasse o neném aqui no consulado português, a gente tinha que ir em Luxemburgo também registrar o neném em Luxemburgo. Então, ele tem a nacionalidade portuguesa, porque eu e o pai temos nacionalidade portuguesa. Também temos brasileira. Mas, agora, no momento, para a gente não é importante registrar o neném no Brasil, sabe? Quando a gente for passear no Brasil, talvez a gente registra ele no consulado brasileiro. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer isso, sabe, gente? Então, o neném, ele é português. Ele tem nacionalidade portuguesa. É isso só. Não tem outra nacionalidade. Esses voos que viajam aqui para dentro da Europa, com companhias pequenas, a gente não precisa do documento de identificação para comprar a passagem, sabe? A gente, só com o nome, a gente consegue comprar a passagem. E está tudo ok. Só que, na hora da viagem, a gente precisa de um documento de identificação para garantir que a pessoa que está escrita lá na viagem, no bilhete da viagem, é a mesma que está viajando, né? Então, a gente precisava mesmo, realmente, de um documento de identificação do neném. Ele já era registrado no consulado e tudo, mas não tinha nenhum cartãozinho, sabe? Nenhum documento de identificação com foto. Então, esse é o primeiro do neném. Daqui uma semana, a gente vem buscar. Ou eu, ou o pai, ou alguém só tem que trazer esse papelzinho. E já está tudo ok. Ai, gente, estou muito feliz. Graças a Deus, deu certo. E agora, a nossa viagem realmente está certa, sabe? Dia 21, que vamos nós para Portugal. Gente, oh meu Deus. Ele dorme o tempo inteiro. Só que, de vez em quando, eu não sei se ele sente uma dorzinha na barriga, assim, incontrolável. Ou o que acontece? Ele dá um grito, sabe? Ele dá um grito, faz, assim, uma cara bem triste de choro. Mas, aí, ele se relaxa de novo e dorme de novo. E tem sido assim. E lá no consulado foi a mesma coisa. Foi difícil tirar foto, sabe? Ele não acordou na hora. Mas, ficou lindo, do mesmo jeito. Já estava no carro para sair. Mas, aí, eu lembrei que tem que ir na farmácia. Aí, eu vou aproveitar. Vou na farmácia aqui perto mesmo. Vim aqui no Maps. Onde é que fica a farmácia mais próxima. E fica a 600 metros daqui de onde a gente está. Então, eu estou indo com o choquitinho. E é isso. Que aí, assim, depois de ir na farmácia, eu vou logo para casa. Que está muito calor, gente. Eu estou com uma roupinha que não é muito própria. Eu pensei que era fresquinha, mas não é muito, não. Também, o solzinho no neném não é muito bom, né? Tem que estar com o carrinho. Mas, pronto. Vai rapidinho ali. E já vamos para casa. Também não posso demorar muito, porque paguei esse assinamento só até 1,15. E já são meio-dia e 59. Normalmente, os serviços são todos... Só funcionam por marcação, sabe? Então, para você resolver alguma coisa, você normalmente não pode só chegar no lugar e já resolver. Normalmente, você tem que fazer a marcação primeiro, sabe? Aí, lá para eu fazer a marcação no consulado, eu liguei. Eles me explicaram que eu deveria fazer a marcação online. E aí, eu fiz. Passados 15 dias, eles tinham vaga. Então, eu achei que foi bem rápido. Porque já aconteceu de eu precisar de uma marcação e eles não terem vaga, sabe? Terem vaga só depois de três meses. Mas também foi ano passado. Então, eu suponho que agora os serviços estejam bem mais rápidos. Mas sempre precisa de fazer a marcação primeiro. E as pessoas lá do consulado são muito, muito educadas, muito simpáticas. E isso ajuda muito, né? Porque às vezes a gente chega com um problema para resolver e as pessoas não têm paciência para atender a gente, para explicar o que a gente deve fazer. Mas lá, cinco estrelas. Olha que nenê gostoso, pessoal. Que nenê mais lindo, mamãe. Passeio acabou. Tô colocando o nenenzinho aqui na cadeirinha. Você quer ir para casa, meu amor? Ai, que nenê mais lindo. Olha, gente. Ele fez um dodazinho aqui com a unha dele. E a mamãe tem que cortar a unha. Olha, gente. Que fofinho mais lindo. E, gente, eu gosto muito de passear, né? Vocês sabem. Sozinha, acompanhada, de qualquer jeito. Mas eu confesso que agora, agora para sair, é muito mais complexo, né? Agora eu tenho que cuidar do nenê, tratar do nenê, para a gente passar um passeio agradável. Então, acaba por se tornar um pouquinho mais difícil os passeios, né? Continuo amando passear, mas agora, hoje em dia, eu me sinto mais cansada, né, gente? Também tem 40 e poucos dias que aconteceu o parto, né? Então, quem sabe, daqui uns tempos, eu me sinta mais, menos cansada para passear, né? Mas, me sinto animada do mesmo jeito. Gente, vocês terem uma noção, tinha 5 dias que o nenê tinha nascido e a gente já estava passeando. Mas é muito bom, sabe? Lá no hospital, eles disseram para a gente que a gente deveria fazer caminhadas, passear. Que não tinha restrição, sabe? Só não fazer muito esforço, né? Meu parto foi normal, então, eu não tive, assim, muita dificuldade para voltar à vida normal, né? Na verdade, eu já voltei à vida normal, mas 100%, mas não, assim, do mesmo jeito de antes, né? É tudo um processo. Eu ainda nunca corri, depois do parto eu nunca corri. Também não fiz exercício físico, assim, muito, 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 como é que fala? Muito puxado, sabe? Mas, de resto, já a vida é normal. E falando da vida normal, gente, vou contar para vocês. 15 dias depois do parto, a minha médica... Eu tive uma consulta com a minha médica, sabe? A ginecologista. E aí, ela me passou, ela me perguntou se eu queria ter bebezinho por agora, como é que seria, daqui a quanto tempo. Aí, eu falei para ela que agora, agora eu não queria, né? Mas, se acontecer, tudo bem. Gente, tem uma lata de milho aqui. Tem que tirar, né? Para não correr risco de cair aqui no neném. Mas, continuando, né? Ela me perguntou com quanto tempo eu queria ter mais um neném, né? E eu falei que não queria demorar muito, mas que ainda não sabia muito ao certo. E aí, então, ela me passou... Ao invés dela me passar um método contracetivo mais, assim, duradouro, ela me passou a pílula. E aí, eu vim comprar agora. Ela falou que eu poderia começar a tomar quando eu quisesse, sabe? E agora eu vou ter uma consulta com ela essa semana. Que... Tipo que acaba o resguardo, né? Para ver se está tudo certinho, como é que está. E aí, eu fui comprar, né? O remédio que ela passou, o contracetivo que ela me passou. E, gente, vocês acreditam que é 100% gratuito? Não era assim, mas agora é. Então... Só para vocês saberem. E aproveitei e também comprei um negocinho para fazer a limpeza nasal do neném. O pediatra tinha passado esse aqui, eu já comprei duas vezes. E agora, quando eu cheguei lá na farmácia, estava em promoção. Então, comprava um e ganhava o outro. Então, eu tenho lá em casa, que eu já comprei, né? Quando o pediatra passou a receita médica. O neném já teve uma consulta pediátrica. Depois que ele saiu do hospital. Na verdade, ele já teve duas. E agora, dia 7. Agora, no início do mês, ele vai ter outra. E o pediatra sempre passa, sabe? Essas casinhas para limpar o nariz. Então, eu já me precavi. Porque foi exatamente essa aqui que ele tinha passado da outra vez. Então, assim, eu já fico com um estoque em casa. E como estava em promoção, comprava uma e levava a outra grátis. Eu já aproveitei. Mas é isso, gente. Estamos indo para casa. Aí, estou toda despenteada, gente. Ainda não me acostumei muito com esse penteado. Então, eu não sei muito bem o que fazer, sabe? Aí, estou andando com o cabelo assim. Mas, enfim. Vamos para casa. E o neném dorminhoco. Aqui, gente. Estão vendo o espelho quebrado? E lá na frente? Onde bateram a primeira vez? E aqui, ó. Chegamos, gente. Agora, antes de mais nada, vou dar uma mamazinha para o neném. E vou trocar a fraldinha dele. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E muito obrigada por me fazerem companhia. Aliás, por nos fazerem companhia. Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Deixa um gosto. Se você tiver alguma coisa a dizer, a recomendar, escreve aqui nos comentários. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto